Dificilmente você tem uma unanimidade no futebol, tá? Dificilmente. Porque, cara, opiniões são divergentes o tempo inteiro e até análises que, na teoria, são mais aprofundadas em muitos momentos elas esbarram nas opiniões. Hoje mesmo, eu tô aqui discutindo com vários colegas, amigos, enfim, em relação ao Bruno Zappelli. Tem muita gente que gosta, eu sou uma dessas pessoas que gosta e gosta muito, tem muita gente que não gosta. E acaba existindo um certo, não vou falar um desentendimento, mas um certo questionamento de ambas as partes. A centroavância do Atlético, eu sentia que era uma das poucas unanimidades que a gente tinha na temporada do clube. E não que eu não goste do Pablo e não que eu não goste do Lucas Diório. Eu acho que são dois jogadores úteis. Eu acho que a característica do Pablo é super interessante. E eu acho que um time de transição, em muitos momentos, o Pablo pode fazer mais sentido, sim. Você tem o Lucas Diório, que eu acho que, pra reserva, é um reserva de alto nível. Se você for parar pra pensar, terceiro reserva... Cara, poucos jogadores do futebol brasileiro que são terceiro reservas têm, porra, a capacidade do Diório de ajudar em vários cenários. Mas, volto a dizer, eu acho que o Gonzalo Maestrani foi contratado como unanimidade desde que chegou no clube, sempre se comportou dentro de campo de uma forma que merecia ser tratado como unanimidade. E vendo o Pablo jogar, dá pra entender ainda mais porque o Gonzalo Maestrani era unanimidade. O Atlético, ele acaba de ganhar do Criciúma e respira de forma muito significativa pra tentar sair de uma crise. De uma crise que botou ele em um cenário complicado contra Danúbio e Raio... Raio não, Esportivo Ameliano na Copa Sul-Americana. E mudou todo o cenário, mudou todo o caminho de uma possibilidade de título muito real na temporada. E a impressão que dá é que isso não pode ser usado de desculpa. O próprio técnico Cuca falou isso na coletiva, mas não deixa de ser uma verdade. O Atlético só entrou nesse cenário de ampla e clara dificuldade na Sul-Americana e uma crise institucional no meio da temporada porque perdeu muito gol. Porque em muitos momentos seu centroavante não estava ali. Porque quando precisava de um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, ele não estava ali. Estava no banco de reservas. E eu não quero apontar o Cuca, o Pablo, a questão não é essa. A questão é que ainda é tempo para ser feliz. Ainda é tempo para a gente olhar o Gonzalo Maestriano e falar esse cara pode nos ajudar e esse cara pode nos ajudar muito. O jogo contra o Criciúma é uma demonstração que um camisa 9 faz a diferença. Um camisa 9 tem poder de decidir os jogos. O jogo é disputado em três áreas, mas é decidido nas áreas. Então você tendo um goleiro de elite, um camisa 9 de elite, tudo fica mais fácil para você. E o Atlético tem um goleiro de elite ainda que é o Bento. Eu tenho certeza que conforme o passar do tempo também vai ter outro goleiro de elite que é o Leo Link, mas tem um centroavante de elite que é o Gonzalo Maestriano. Que era um medo muito grande do torcedor do Atlético depois da saída do Vitor Roque. Quem vai ser o substituto do Vitor Roque? Como a gente vai substituir o Vitor Roque? E um perfil completamente diferente, tanto de jogo quanto de carreira. O jovem Vitor Roque que tem um mundo para conquistar, dar lugar a um atacante experiente que já passou por muita furada até alcançar o seu auge. Mas se você me perguntar, no final das contas, se eu acredito que o Vitor Roque vai ser bem substituído se o Gonzalo Maestriano tiver sequência, eu acredito que sim. O Maestriano é um atacante, cara, que me agrada muito. E eu não quero atacante de movimentação, eu não quero atacante que abre espaço, eu não quero camisa 9 que vira camisa 10. Isso tudo é muito bonito lá no Bahia de Munique com o Harry Kane. Eu quero um time que crie para a partir do momento que essa bola chegar no centroavante, ele cravar. Porque o processo é simples, o time cria o centroavante marca, o time cria o centroavante marca. Em alguns momentos a gente pode mudar a ordem dos fatores para adaptar uma peça ou outra, mas a partir do momento que você tem um jogador que simplifica o processo, você não precisa adaptar nada, você não precisa adaptar ninguém. Bem, você precisa só fazer com que o processo seja desenvolvido da melhor maneira possível. E tanto jogadores como o Skivel, como o Zappelli que dá assistência para ele, como o Madson que dá assistência para ele, como o Coelho, como o Nicão, como o Fernandinho, como vários outros, eu acho que esse processo naturalmente vai acontecer. E ele precisa ser o máximo eficiente possível. Por exemplo, agora a gente vai jogar contra o Flamengo, vai chegar uma chance para o Maestrani. Eu tenho certeza que se for mantido no time titular, vai chegar uma chance para o Gonzalo Maestrani. Ponto. E eu tenho certeza que quando essa chance chegar, não apenas eu, mas o torcedor do Atlético como um todo, ele vai ficar muito mais feliz dessa bola estar caindo no pé do Gonzalo Maestrani do que essa bola estar caindo no pé do, sei lá, do Pablo, do Diório. Então, assim, o que o Cuca viu nessa noite contra o Criciúma era algo que o torcedor do Atlético, de alguma maneira, já sabia que ia acontecer. E eu acho que, de alguma maneira, ele deixa um gostinho de quero mais até para um treinador que já teve muitas dúvidas sobre ele. Ele deixa um gostinho de quero mais até para um treinador que, em alguns momentos, evitou Maestrani. E aí, contar um bastidor para vocês. Tem um jogador dentro do elenco do Atlético que ele tem o apelido de O Inevitável. É um jogador que costuma marcar muito gol no campeonato estadual. Não vou expor aqui por completo. Se esse jogador é o Inevitável ou não, eu não sei. Mas eu acho que um jogador com a capacidade de finalizar do Maestrani, ele é muito mais inevitável do que qualquer um no elenco do Atlético. Até porque, se você for ver os gols, cara, a agilidade dentro da área impressiona. A agilidade de se posicionar no lugar certo, na hora certa. A agilidade de chegar na frente do defensor. E assim, os dois gols foram muito bonitos. Mas o lance que mais me chamou a atenção do Gonzalo foi uma bola que o Coelho Cruze chega batendo com o lado de fora do pé. Ia ser um golaço absurdo, cara. Ia ser um golaço absurdo. Eu acho que, dentro de um cenário de poucas unanimidades, o Bento ainda é uma unanimidade. Eu acho que o Esquivel é uma unanimidade. Nem boto mais o Thiago Heleno nessa condição de unanimidade, tá? Eu acho que, querendo ou não, o Fernandinho é uma unanimidade. Eu acho que, dentro de uma possibilidade... Eu ia falar o Canob, mas sem o Canob. Eu acho que, num cenário de poucas unanimidades, o Maestrani, com essa capacidade de ser um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, um dos melhores finalizadores do futebol brasileiro, vira uma unanimidade. O Atlético tem muita coisa pra disputar ainda na temporada e tem muita coisa pra consertar ainda na temporada. Depois de tudo que aconteceu, a situação da Copa do Brasil ainda é completamente estável. A situação da Copa Sul-Americana é completamente estável. A gente tá muito bem no Campeonato Brasileiro e vai ter dois duelos agora, cara, dificílimos. Contra Flamengo e contra Botafogo. A gente sabe que uma bola pode decidir esses duelos. E volto a dizer, se... Existe aquela expressão, né? Tem pênalti que o presidente do clube tem que chegar ali e bater. Eu acho que se tem uma bola pra sobrar pra alguém no time do Atlético como um todo, essa bola tem que sobrar pro Gonzalo Maestrani. Que bom ter o artilheiro de volta. Que bom ter um jogador de tanto impacto com capacidade de nos ajudar a partir de algo que fez muita falta na temporada passada. Isso é importante lembrar que o Atlético foi o segundo time que mais finalizou errado no último Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.